O que houve pelado se esquece de roupa Mas cê viajou, cê confundiu as coisas que houve pelado Se esquece de roupa, mas cê viajou Calma aí, novinha, desacelera o beat Calma aí, novinha, desacelera o beat Chegou ontem, dá minha palma e já quer fotinha no fit Fotinha no fit, fotinha no fit Chegou ontem, dá minha palma e já quer fotinha no fit Fotinha no fit, fotinha no fit Vamos que vamos é Vai jacara, jacara Então vai, então vai É um Bartonaldo jacaré Jantê Ronaldo jacaré O que houve pelado se esquece de roupa Mas cê viajou Você confundiu as coisas que houve pelado Se esquece de roupa, mas cê viajou Calma aí, novinha, desacelera o beat Calma aí, novinha, desacelera o beat Chegou ontem, dá minha palma e já quer fotinha no fit Fotinha no fit, fotinha no fit Chegou ontem, dá minha palma e já quer fotinha no fit Fotinha no fit, fotinha no fit Aê!